Boa tarde, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal VHD. Meu nome é Vitor Hugo, sejam todos muito bem-vindos aqui, mais uma vez. Ainda aqui na nossa saga com o Civic Type R, só que hoje fazendo um negócio que eu adoro fazer, que é pegar estrada. Hoje a gente está indo para Araxá, que é um estado de Minas Gerais. Eu estou indo lá para encontrar um amigo e fazer umas paradas e fazer um negócio que vocês só vão entender depois. Enfim, são coisas que eu estou tentando fazer, mas eu não posso soltar agora, a gente tem que esperar um pouquinho. Bom, estou aqui saindo de São Paulo nesse momento, está dando 3 horas e 20 para chegar em Ribeirão Preto, que é onde eu vou pegar um negocinho que meu amigo pediu para levar para ele, com a mãe dele. Então eu vou passar na Ribeirão Preto, eu aproveito e já abasteço o carro e sigo. Estou aqui no modo confort do carro, o modo confort é totalmente de boa, de usar no dia a dia, é muito confortável. E assim, desde que eu tirei carta, desde que eu tive meu primeiro carro, meu Paliozinho, lá em 2006, 2006, 2007, 2008. Fiquei em 2006, 2006 ou 2007. Comprei um Paliozinho 1.4 Fire. E eu sempre gostei dessa pegada de dirigir um carro que tivesse esse jeito de dirigir mais racing, né? E eu encontrei, depois de muitos anos, nessas linhas desses carros da Honda, né? Eu tive meu primeiro Civic SI em 2012, 11. 11 para 12. Foi quando eu comprei meu primeiro Civic SI. E eu encontrei tudo nele que eu queria num carro. Carro com umas barras estabilizadoras extremamente duras, então o carro não tem rolagem quando você faz curva. Suspensão, amortecedor e molas bem durinhas. Um motor que tinha um puta som gostoso, principalmente naquelas séries mais antigas que eram aspirados. Uns bancos que acomodam bem. Uma embreagem gostosa, um câmbio gostoso de dirigir. Então são algumas coisas, para mim, que fazem o carro ser extremamente delicioso e racing de dirigir. Que é o caso da suspensão mais dura, barras de torção bem duras. Um carro que tem uma dinâmica gostosa de dirigir. Uma caixa de direção que é muito rápida, meu. Você sabe, o carro, você dá um toquinho no volante, o carro muda de direção, assim, abruptamente. Bancos que acomodam bem. O câmbiozinho bem gostoso de dirigir. Isso, assim, só por isso só o carro já se torna extremamente gostoso de dirigir. Mas isso vem melhorando a cada versão que a Honda solta e deixa mais legal. A gente perdeu o som, né? Aquele som gostoso dos carros aspirados da Honda, ali depois do Civic K24. E começamos a ter essas versões turbo e tal. No meu caso, que eu comprei aquele SE, é 1.5 turbo. Todo o outro resto continua, mas o motor realmente não tem aquele puta som, mas anda pra caramba. É um carro 1.5 que tem 200 e poucos cavalos e qualquer coisinha que você faz vai pra quase 300. Então, isso me deixa muito feliz. E aí, nesse carro aqui, nesse carro, eu encontrei tudo o que eu queria e mais um pouco. Então, assim, desde que eu andei nesse carro, andei no FK8 lá nos Estados Unidos. Se vocês entrarem no meu outro canal aí, no VHD, vou no baixo. Vocês vão ver o vídeo que tem mais view, que é o Visitando a Casa dos Velozes e Furiosos. Que eu gravei em 2020, eu aluguei um Type-R FK8, que é o modelo antigo, esse aqui é o FL5. Vermelho também, eu aluguei no Turo por 90 dólares o dia e andei pela Califórnia com aquele carro. E desde aquele dia já se tornou um sonho, né? Só que um sonho improvável, porque a gente mora no Brasil e não tinha. E aí, agora o carro tá aqui. O carro tá aqui e desde que ele está aqui, virou o meu objetivo principal como carro era ter um carro desse. E eu estou perseguindo isso desde então. Já se passaram quase um ano, eu ainda não consegui, mas no momento certo, na hora certa, eu vou conseguir. Então eu tô aqui, usando o carro, no modo comfort, pegando o trânsito de boa, a embreagem é macia, uma delícia de dirigir. O carro tem sistemas de direção autônoma como outros carros modernos têm. E eu estou indo lá pra Araxá, pra visitar os museus, fazer umas coisas legais lá e encontrar meus amigos. Então, sigam comigo nesta jornada, vou filmando aqui pra vocês até lá. Até separei um celular diferente, vocês vão notar levemente a câmera diferente. Mas, enfim, vamos seguir lá e vamos conversando até lá, vamos batendo papo até lá. E eu vou mostrando aqui pra vocês e chegando lá também. Esse episódio provavelmente vai durar uns dois dias. Ou talvez um pouco menos, assim que eu chegar lá eu encerro pra não ficar muito grande. E aí, a gente vai ter um outro também, que esse vai valer super a pena. Tá bom? Então, vamos pra cima aí, vamos seguir a viagem e a gente vai falando. O carro é muito animal, velho, de tocada. É um carro que, tipo, óbvio, é pra quem gosta de dirigir, não é pra todo mundo mesmo. Mas pra quem gosta de dirigir, mano, que tesão que é isso aqui, velho. Pegar uma estrada, cambiar ele aqui, fazer as paradas. Mas eu tô achando que ele tá bem econômico do que eu imaginei que seria. Achei que ia fazer uns 10, 9, mas até que tá bom. Tô andando numa tocadinha de entre 100 e 150 aqui, dependendo dos trechos, né? Primeira parada com sucesso aqui em Turmalina. Já vou seguir aqui. Coloquei 10 litrinhos só pra não chegar muito no bico lá em Ribeirão. Não correr o risco de, sei lá, por algum motivo... Essa aqui é da maceradinha, né? Encontro algum oponente pra fazer uma... Uma... Como é que fala? Ah, é um comparativo amigável. Mas assim vai mais sucesso. E esse câmbiozinho é do caralho. Eu vou filmar uma aceleradinha aqui pra vocês. Pra hospedagem que tiver aqui, eu vou filmar pra vocês uma segunda, terceira e quarta. É muito da hora. Vai, rapaziada. Essa é a hora aqui, hein? Ó, segundinha. Vamos lá. Fiz aí. Não tá aparecendo esse negócio aqui, velho. Tinha um monte de carro na frente. Aqui eu tô no modo... É... Eu tô no modo esporte. Eu tô nem no individual, nem no comfort. Eu tô no modo esporte. Porque o modo R, ele muda o painel e fica aquele som de... Tá com 7 segundinhas de novo pra aproveitar aquele livro aqui, ó. De novo, ó. Isso é um grande encatadão. De jeito gostoso, velho. Vai dar um 170. E o que acelera a freia, tá? Na verdade, acelera menos do que freia. Esse carro aqui precisava, no mínimo, de uns 100 cavalos a mais. No mínimo. E o que freia é impressionante. Se juntar no freio aqui, o negócio... Meu, parece que você jogou a âncora. Parece que abriu um paraquedas. É bom de frear. Vamos lá, hein? De novo. Vamos ver se dessa vez dá pra pegar uma estradinha mais limpa aqui. Vou rodar esse caminhãozinho aqui. Segundinha. Terceirinha. Nossa, mano. Mas ela entra com jeito. Olha ali, ó. Que delícia. Ó a quentinha agora, ó. Nossa, mas é muito deus, ó. Quando você troca de marcha com o pé no fundo, mas ela entra de um jeito. Muito bom. Bem da hora. Nada, caiu a noite. Ainda estou relativamente longe. A visibilidade deu uma bela diminuída agora. Eu peguei muito bicho nesse último trecho aqui de viagem. Mas já estamos a caminho. Aqui, pra mim, está dizendo que a gente chega em... Deixa eu só assumir o negócio aqui. Uma hora e vinte e quatro. Mas acredito eu que vai ser menos, com certeza. Porque aqui ele considera o trecho como se eu estivesse andando a sessenta quilômetros por hora. Mas está a mínima chance de andar a sessenta quilômetros por hora aqui. Zero. Estou só aqui no luz alta, luz baixa, luz alta, luz baixa, para não atrapalhar os outros aqui na frente. Aqui está com um pouco mais de carro, mas eu peguei uns trechos mais apagados. O carro também tem um sistema de farol automático também. Quando ele está no automático aqui, quando ele vê que não tem nada na frente. Vocês viram o carro passando aqui o quanto pegou de... Como é que fala? De bicho aqui e brilhou. Enfim, aí ele acende sozinho aqui o alto e o baixo. Enfim. Aqui eu não conheço muito bem, mas acho que dá pra passar esses dez carros aqui. Não conheço. Está vendo um pouco de luz ali, então vai esperar. Vamos começar o caminho. Estava longe demais. Tudo bem. Vamos ir aí. Olha, estamos com o Romerinho aqui. Já chegamos aqui em Araxá. A gente estava comendo nesse... Como é o nome desse lugar aí mesmo? Empório Dodura. Empório Dodura. Muito bom. Nossa, delícia. Está bom demais o cordeiro. A gente está conversando com esses meninos aqui. Mas é engraçado. A gente vem de São Paulo, o sotaque é muito bom, né? Ele gosta de ficar escutando as conversas dos carros só por causa do sotaque. É muito bom. O Romerinho já gostou do carro. Já vai encomendar um pra ele também. Não vai ter jeito, né? E aí amanhã... Amanhã tem novidade. Mas eu vou encerrar por aqui, porque como a gente andou muito, já falei muito, já passou dos 10 minutos de vídeo e tal. E amanhã tem muita coisa para mostrar ainda. Eu vou mostrar para vocês o restante amanhã, beleza? Então é isso aí. Fica ligado. Talvez o episódio de hoje não tenha tido tanta coisa. Mas o próximo eu garanto para vocês que vai valer muito a pena. A gente solta vídeo aqui de terça e quinta. Só lembrando para vocês. E eu espero colocar mais um vídeo na grade daqui para frente. É isso aí. Vamos ajudar a IPR para casa. E amanhã tem mais. Tamo junto. Muito obrigado. E até quinta-feira ou terça-feira. Tchau.